Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, tudo certo, graças a Deus, sejam todas bem-vindas no canal Artes da Mari. Hoje nós vamos fazer um projetinho, gente, diferente, com tecido de barradinho, claro, nosso belíssimo carro-chefe, nosso pano de prato. Já ensinei pra vocês, ó, o porta-pano de prato, já tá o passo a passo aí no canal. Quando eu ensinei ele, eu falei, gente, eu vou fazer um pano de prato pra fazer o parzinho com esse daqui, ó. E vai ser o projetinho de hoje, o pano de prato pra fazer o kitzinho, ó, show de bola, tá? Então, ó, lista de material toda na descrição do vídeo. Eu vou tá fazendo uma loucura aqui, gente, que eu não sei se vai dar certo, nós vamos descobrir junto durante o vídeo, porque eu não fiz teste. Ó, a Odilsa me mandou no vídeo de recebidos um pouco dessa fita, ó. Eu cortei pedacinhos de dez centímetros, ela tem um e meio de largura, tá? E eu quis achar um projetinho legal pra ela. Aí eu cortei vários pedacinhos de dez de comprimento, e só fiz isso aqui, tá dando pra elas verem certinho, produção? Tá. Dá um oi pras meninas. Um oi. Ó, eu só fiz isso aqui, ó, coloquei uma pontinha sobre a outra, e travei, passei uma costurinha na beiradinha, ó, pra ela ficar assim, presinha, tá? Que nós vamos usar ela pra fazer uma graça aqui nesse pano. A quantidade certinha tá aí na descrição do vídeo, tá? Só que além dela, nós vamos, ó, eu peguei a mesma fitinha, como eu não tinha no tom, eu dobrei ela no meio, cadê o pedacinho, ó? Vinquei aqui no meio, ó, passei uma costurinha na beiradinha e usei aqui no meio do passa-fita, ó. Tá? Ó que legal que ficou. Dá pra usar beleza, tá? Então, vamos lá, eu vou começar. Fica melhor fechada, produção? É. Então, fecha aí pra nós. A hora que eu for pra máquina, a gente abre. Ó, começar marcando o meio do pano, como sempre a gente começa. Gente, sempre dá aquela visitinha lá na descrição do vídeo, que lá sempre tem lista de material, tem link das minhas redes sociais, tem várias coisas lá pra vocês, tá? Tem o nosso Pix também, seja um colaborador aqui do canal. Ó, tô passando o barrado, esse é um barrado um pouco mais largo, ó. Ele tem, ó, 17, 17,5 de largura, tá? Eu quero brincar com um recorte nesse barrado, tá? Então, nós vamos brincar aqui o meio. Além da graça ali de baixo, vai ter o... a graça do recorte. Ó, vinquei meio e vou vincar o meio novamente. Ó. Tá? Porque eu vou fazer aqui, ó, uma graça, tá? Eu vou tirar aqui, ó. Vou marcar certinho pra vocês entenderem. Ali tá, ó, primeiro o meio, aqui onde eu dobrei novamente, ó. Tá dobradinho. Tá dando pra entender, né? Aí, aqui, eu vou fazer... Deixa eu abrir pra mim ver o que que eu tinha imaginado. Aqui, ó. Eu não quero ele reto, eu quero ele aqui, ó. Do meio aqui, ó. Aqui, ó. Mas eu acho que vai ficar melhor se eu vim reto aqui. Bom, eu vou lascar a tesoura com a cara e a coragem ali, ó. Tá no meio ali, tá, gente? Aí, aí que eu vou perder um pouco aqui dos cactos, mas não tem problema. Ó. Quero fazer um recortezinho aqui pra dar um charme, né? Pra não ficar aquele barradinho reto. Ai, Mária, eu quero barradinho reto. Você pode deixar reto sem problema, tá, minha linda? Vou fazer só essa gracinha aqui só, tá? O restante eu vou deixar sem recorte. Vamos aqui pra máquina, produção, que nós vamos colocar, ó, os nossos... Nossas fichinhas. Pode posicionar elas aí na máquina. Nós vamos primeiro... Se você não quiser, não precisa nem fazer recorte. Deixa o barrado reto. Que tá valendo do mesmo jeito, vai ficar lindão também. Vocês sabem que a Mária gosta de inventar moda. Ó. Deixa eu ver aqui o tamanho. Se tá certinho. 54. Tá com 55. Então, eu vou começar um pouquinho antes ali, tá? Ó. Aqui, galera, ó. Vou deixar ali. Deixa eu ver a medida certinho. Dois centímetros pra começar, tá? E a costura eu vou vir com ela na largura do pezinho da máquina. Ó a posição do meu... Da minha fitinha de setinha. Eu fiz isso aqui, ó. Tá? E passei a costurinha que ficou assim, ó. Tá? Aí, na hora de posicionar aqui, nós vamos posicionar ela assim, ó. Do lá com o lado avesso pra cima. Porque depois vai virar ela, tá? Aí, eu venho, ó. Isso aqui dá um efeitozinho, gente, bem legal. Ó. Sigo na largura do pezinho da máquina. Vou colocando uma pertinho da outra. Vamos ver se vai dar as fitinhas aqui que a Mari fez. Se não der, a gente pega mais. A quantidade eu coloquei na descrição do vídeo. Aí, se precisar de mais, depois eu altero lá. Ó. Uma pecinha diferenciada hoje pra vocês. Vocês vão ver que graça que vai ficar. Pra quem tem dessa fita aí, pode ser fitinha de gorgurão, viu, gente? Que tem dessas fitas também, ela no gorgurão. Vamos lembrar da nossa live pras meninas, né, produção? É. Pessoal, agora nós estamos com as lives aos domingos, às nove da manhã, tá? Aula ao vivo, às nove da manhã, aqui no canal. E também nas quartas-feiras, né, produção? É, se tudo... Deus preparando, nas quarta-feiras, nós estamos entrando com as lives aí também, tá? Mesmo horário, às nove da manhã. O dia que não der pra gente fazer, a gente avisa. Então, vocês vão acompanhando a Mari no TikTok, Artes da Mari. Instagram, Artes da Mari. E Artes da Mari e Marinete Vicente dos Santos lá no Facebook. Nas minhas páginas lá no Facebook, tá? Fiquem atentas. E vai tá saindo tudo certinho. Vou precisar de mais um bocadinho, produção. Por exemplo, eu coloquei essa. Já achei, ó. Tá na mão. Pertinho de mim. Ó, essa aqui, ó. A Odisa mandou um pouco dessa. Minha tesoura lá, por favor, produção. E aí, eu tô achando projetos pra tá usando ela. Que ela é bem bonita, ó. É um lilás bem bonito. Aí, vai ter que aumentar mais um. Vamos ver quantos mais eu vou ter que aumentar. Ó, e aqui eu vou colocar direito, tá? Uma. Duas. Três. Quatro, cinco, tá? Aumentar cinco. Dez. Aqui. Então, vamos aumentar cinco tirinhas lá na lista de material depois, Mari. Já põe as meninas lá no ferro, produção. Nós vamos virar essa turma aqui, ó. Faz aí, minhas meninas. Põe as tesouras pra lá. E agora, aqui, ó. O ferro tá quente já, nosso ferro. Puxa ali em cima pra mim, produção. Eu acho que fica melhor a imagem pra elas, né? É, porque é por causa do brilho desse... Ó, aí aqui, ó. Nós vamos virar assim, ó. Virar pra baixo. Tá? Vamos virando e passando ferro. Ah, eu tô gostando do efeito aqui, viu, produção? Acho que tá ficando diferente, né? Legal, galera. Fica legal. Ó. Ó. Fica o toque. Ó, essa fitinha, você pode passar o ferro, tá? Ó. Que ela não queima, tá? Ó. Aí, elas formam o biquinho certinho, ó. Tem uma ali que tá meio teimosinha. Ó. Que graça isso, gente. Olha isso. Agora, nós vamos vir aqui no pano. Ah, eu não tô gostando desse retinho aqui embaixo, produção. Vou fazer uma graça aqui, viu? Ah, essa Mari não se aguenta. Ah, eu não tô gostando desse retão aqui embaixo, não. Aí, nós vamos dobrar no meio aí, ó. Vamos fazer uns onduladinhos aqui. Coisinha pouca. Que, ó, já vai fazer toda a diferença. Aí, eu venho aqui a aberto do pano, ó. Com o direito do barrado. Medir certinho, ó. Aqui vai faltar ficar pouquinha coisa. Ó, eu vou dar uma alfinetada aqui, gente. Pode pôr as meninas já lá na máquina, produção, que eu já tô indo lá. Só vou alfinetar aqui, ó. Então, por isso, a produção já vai posicionando vocês aí na máquina. Eu tô chegando. Tá, não sei, ó. Aí, nós vamos vir aqui. Largura do pezinho da máquina, ó. Tem que ir girando a peça, tá, gente? O pano. Nessas curvinhas. A hora que for mexer com o pano, deixa sempre a agulha abaixada da máquina. Pra não sair o ponto do lugar, tá? Finaliza e começa sempre com o retrocesso. Aí, nós vamos fazer aquele recortezinho, né? Com cuidado pra não cortar a costura, ó. O acabamento da volta, vamos fazer com viés. Produção, me lembra pra colocar o ganchinho, tá? Eu não tenho posto o ganchinho aí nos panos e vamos colocar ganchinho. Vou colocar o ganchinho de uma forma diferente. Ó. Lá no fé, produção. Já leva as meninas lá. Pode levar. Vou pegar aqui meu milagroso, que agora nós vamos virar, tá? Vamos virar aqui, ó, pro lado direito. Tudo anguladinho ali, né? Aí, um recortezinho de nada. Uma coisinha, coisinha bem sutil, gente. Mas que vocês vão ver que já dá um diferencial no pano, que é aquela coisa reta. Ah, eu não sou... Eu acho chique aquelas... Os barradinhos retos. Mas todo mundo faz, gente. A gente tem que fazer as coisas diferentes. Tem que ter o diferencial da gente, não é verdade? E o meu tem sido os recortes. Ó, e ficou bem sutil, ó. Como que tá a visão aí? Ficou bem legal, né, produção? Ficou. Ó, aqui eu já viro aqui, ó. Que já foi vincado, né? Deixa eu acertar mais cá. Caiu aí, produção. Até aí pra margem. Ó, que aqui agora nós vamos acertar com ferro, ó. Eu não gosto de deixar aparecer do lado avesso o barrado. Nem do lado direito o pano, tá? Então, eu gosto bem certinho. E com o recorte, com a tesoura de picotar, Fica bem certinho. Olha isso aqui, gente. Que barrado show. Artes da Mari é show, né? Aí nós vamos alfinetar pra não sair do lugar. Esse pessoalzinho aqui. Aqui embaixo eu não vou rebater costura. Eu acho bonito assim. Ó, sem rebater costura. Mas é opcional. Se você quiser, você pode rebater. Já põe as meninas lá na máquina, produção. Que aqui agora nós vamos vir... Poderia, gente, só passar uma costurinha aqui, ó. Na beiradinha que já tava show. Mas olha isso aqui. Hã, produção? Tem que pôr, né? É. Deixa eu virar pra começar daqui, ó. Tem que pôr, galera. Passa a fita com fita aqui e vai dar aquele diferencial. Nossa, eu não imaginei que fosse ficar tão bonita assim. De verdade, gente. Me surpreendeu esse pano. Uma coisa simples, né? Olha isso. Ai, que show. Amei. Ela me mandou também de uma outra cor. Eu vou fazer mais assim. Usar nesses projetinhos assim. Fica top. Top, top, top. Agrega muito valor. Fica muito bonito. Ó, aqui eu já desço, ó. E já venho com a segunda costura, ó. Não precisou da preguinha em lugar nenhum, tá, gente? Ó, vou tirar. Nossa, que luxo de pano. Caraca, meu. Que luxo. Aí, não. Deixa pra nós decidir o laço depois. Deixa eu acertar aqui as laterais. Só pra nós colocar o acabamento com o viés, né? Ó, é pouquinha coisa, tá, gente? Ah, eu não creio que eu fiz isso, produção. Você tá vendo o que a Mari fez aí? Você tá entendendo o que a Mari fez, né? Fiz arte. Fiz arte, gente. Ó, eu deixei o alfinete embutido dentro do pano. Aí ficou legal, né? Caraca, meu. E agora, pra mim tirar essa encrenca daqui? E agora, galera? Eu vou ter que abrir. Nossa, cara. Eu não acredito que eu fiz uma coisa dessa. Vou ter que abrir aqui em cima, ó. Do meio. Eu não acredito que eu fiz uma caca dessa. É tudo sem corte, né? É tudo sem corte, gente. Exatamente, produção. É tudo sem corte. Ó, vou abrir aqui uns pontinhos pra poder tirar esse danado aí. Caraca, eu tenho que fazer com muita delicadeza isso aqui, cara, pra não estragar minha peça. Ó, abri aqui um buraquinho. Tirei, seu sem vergonha. Bom, ó. Como é que você me faz uma coisa dessa, Mara? Agora, eu vou ter que fazer uma costurinha aqui. Pra fechar. Se alguém já esquecer, aí já sabe como é que tem que consertar. Ai, Fai Eterna, é só aqui no meu canal que vocês veem essas cagadas. Ah, mas vocês pensam que as outras não fazem essas coisas? É que elas não mostram. Elas editam tudo, cortam tudo. E mostram tudo lá perfeito. Como se vocês não podem errar. Que tem que sair tudo perfeito. Errar nunca. E a gente... Acontece, gente, essas cagadinhas assim. Aí nós consertamos. Oxe. Não tem problema, não. E assim é mais divertido. Assim é mais divertido, né, produção? Nós se divertimos, né? Ó, agora nós vamos dar acabamento nas laterais com o viés, tá? Caralho. Então, eu vou dobrar aqui. Aí, rente ali embaixo, né? Costurinha largura do pezinho da máquina. Avesso do pano com direito do viés. Dá uma corridinha aqui agora, porque perdemos tempo, né? Consertando a caquinha da Mari. E aqui em cima, a minha auréola pra ajudar toda dobradinha. Que a bonita véia não passou. Não acertou antes. A Mari que lute agora. A Mari que lute agora. Deixa eu medir aqui, produção, o que vai sobrar. Pra mim, pôr um... Ai, o que sobrar não vai dar pro ganchinho. Eu coloco depois um ganchinho, tá, gente? Eu não cortei o ganchinho. Eu acho que o que sobrar aqui vai dar um ganchinho muito pitico. Mas vamos ver aqui. Não, não vai dar o ganchinho. Depois eu coloco o ganchinho. Olha o saco que pôr lá em cima. Precisa um pedaço dessa pica. Ela dá um charme. Ela é grossinha. Gente, essa produção, olha, eu vou dizer. Essa produção, ele me sai, gente. Olha. Vamos pegar aqui, ó. 18 centímetros. Ela é grossinha, quase da medida da largura do ganchinho mesmo. Essa minha produção, gente, acabou a linha. Olha lá longe, ó. Caraca. Essa produção deu uma ideia de ouro aqui agora, gente. Minha produção. Quem que tem uma produção igual essa minha? Não tem, não. É só aqui no Arte da Mari. Isso mesmo, produção. Vamos fazer o ganchinho com a fita que vai ficar um luxo. E acabou a linha lá longe, ó. Nem vi. Mandei ver aqui sem linha. Como vocês sabem, a Mari gosta de colocar o ganchinho no meio, né, do pano. Aí eu já vou dobrar aqui, ó. A fitinha vai ser o ganchinho de pinturar. E eu já vou embutir ela aqui no meio. Ó. Eu falei que nós ia colocar diferente o ganchinho, ó. Já embutei ela ali. E aí, tá bem no meio do pano. Nossa, eu não imaginei que fosse ficar... Fosse ter esse resultado, esse pano, viu? Olha que top. Ó, você pode até colocar... Não, não pérola não. Só assim mesmo. Ah, acho que é só assim. Só assim tá um luxo. Ó, agora a gente só vem virando, ó. Agora é rapidão, rapaz. Aqui na lateral, ó. O viés pegou um pedacinho do último detalhe ali, mas não tem problema. Tá até bom que segura ele ali. Tem problema nenhum, não. Vai dar uma corridinha. Aqui já vamos fazer aqui o cantinho. Mari, pode ser com aquela, esse detalhe aí, com aquela fita de cetim mais estreitinha? Pode, gente. Vai ficar delicado, vai ficar um luxo. E aí, vamos lá. E aí, olha aqui a situação da fiarada. Tô dormindo. Tô precisando de um banho minhas pretinhas, viu? As pretinhas da mãe tão precisando de um banho, pá. E elas não gostam de banho não, viu, gente? Tem que pegar a laço. Quase finalizando. Estamos chegando aqui onde eu coloquei o ganchinho. Ó, eu vou deixar ele viradinho pra lá, ó, tá? Ó lá, ó. Tá dando pra lazer, né, produção? Aqui, ó. Deixa eu ver o ganchinho. Deixa eu ver o ganchinho. E aí, ó. Aqui, ó. Ó, vou deixar ele viradinho pra baixo lá, ó. Ok? E aí, ele vai ficar embutido aqui, ó. Não precisa ficar fazendo aquela costura por cima depois, tá? Um novo jeito aí de colocar. Já eu mostro com detalhes pra vocês. Só um minutinho. Tamo acabando. Abre a imagem aí, produção. Pra nós definir aonde é que vai o nosso laço. Olha isso aqui, galera. Lógico, precisa ainda daquela última passada, né? Aqui, ó. O ganchinho vai ficar assim, ó. Eu vou colocar assim agora os ganchinhos, ó. Tá vendo, ó? Ó. Toma. Fica embutido aqui, ó. Uma costura só. E o laço agora, produção. Aqui assim. Ou aqui, ó. Hum? Ou a gente põe ele aqui com a pontinha ali pra baixo, ó. Aqui em cima. Você acha em cima? Ah, vamos pôr ele aqui. Quando não discute, gente, é que ele concordou. Tô doida pra ver como elas estão vendo isso aqui, entendeu? Você não tá entendendo. Depois eu costuro o meinho com a agulha de mão, tá, gente? Ó, como que fica o avesso, ó. Viezinho na volta toda, ó. Viezinho, ó. Dos dois lados, ó. Tá? Eu copiei da Arlete esse negócio desse viezinho e eu não consigo deixar. Porque eu acho lindo. Achei que tá dando, agregando muito valor às peças. Deixa eu ver aí com os olhos das minhas meninas agora. Como é que eu passo aqui agora? Tão todo mundo aqui deitado ao meu lado. Vamos, cutô. Nossa, produção. Dá um tchau aí pras meninas, garoto. Um tchau, tchau. Ai, que coisa mais linda. Que luxo. Amei, amei, amei. Deixa aí seu comentário. O que você achou dessa belezura de hoje? Beijo, beijo. Não perca os próximos vídeos. Que tem muita coisa linda aí pra vocês. Beijo, beijo. Até amanhã.